olá seja bem-vindo seja bem-vinda mais um vídeo hoje eu gostaria de mostrar um jogo aqui no linux estou utilizando o ubuntu mate versão 1604 arquitetura 64 bit e eu baixei um jogo aí pela steam um jogo demo o nome dele é eu o truque simulator 2 eu vou mostrar mostrar um pouquinho aqui no jogo rodando aqui no linux instalei o driver de vídeo está tudo configuradinho bonitinho tem um outro jogo que eu baixei aqui o akfu mas eu é um rpg e ele pede para fazer cadastro é cheio de coisas lá eu até me cadastrei mas o aí começou com frescura lá falando que eu não tinha confirmado meu cadastro porém eu tinha confirmado sim estava com graça lá eu desisti abandonei apesar que eu não curti muito o jogo então vamos aqui para o euro truck simulator para quem não conhece é um simulador de caminhão e tem a versão tem o euro truck 1 também eu já joguei bastante a versão 1 eu joguei até chegar no último nível vamos ver se o som vai ficar legal eu acho que ele não vai captar tão bem o som do jogo está configurado o meu gravador aqui para pegar mais o som do microfone eu já fiz um cadastro aqui é continuar jogo mas aí é só você pode criar vários perfis e beleza vai continuar jogo então aí você cria o perfil está todo em português jogo eu já fiz duas entregas aqui é para quem não conhece que quer experimentar o jogo essa é essa desse demo aqui dá pra se divertir bem na ele ele tem um ponto sete giga né pra você baixar não é muito grande aí então assim que você abre o jogo que tem diversas configurações dá pra você fazer a configuração de áudio vídeo entre outras na configuração do jogo também é o áudio que vou dar uma configurada deixa eu ver que eu faço acho que vou deixar assim o nome de música eu gostaria de dar em fazer aqui na no nos efeitos sonoros jogo que são excelentes e aí tem as configurações aqui pra você fazer quando você começa neste jogo é você não tem caminhão né você tem apenas a 8 no caso aqui eu estou com 8 euros mas começa com uma graninha básica aí 8 mil euros e então como não tem caminhão é precisa trabalhar para alguns transportadores aí quando você tem seu caminhão né você adianta uma grana você pode comprar os caminhões e pode equipar ele com adicionar eixos é motor câmbio entre outras coisas aqui mudar a cabine tal e comprar outros caminhões também tem diversas marcas né scan ea man peijô não acho que fechou não é peijô também acho que tem é bom tem diversas marcas de caminhões diversos modelos de cada marca né e quando você vai trabalhar para outra para outra empresa no caso aqui tem mercado de trabalho é vamos clicar aqui vai aparecer se eu tivesse um caminhão eu iria aqui nesse primeiro que aí no caso eu pegaria só carga e aí você consegue ganhar um dinheiro uma quantidade maior de dinheiro então como não tem caminhão eu vou aqui a ser contratado tem algumas empresas que estão disponibilizando algumas cargas aqui no caso tem todas todas essas cargas para que eu posso que eu posso escolher já no começo são caras são transportes de curta distância aí conforme você vai aumentando sua habilidade seu nível de de motorista e então vai aumentando a você vai pegando cargas perigosas cargas que são um risco maior de quebrar e entre outros tipos de cara então no começo é o além do percurso ser menor você vai pegar cargas mais simples no caso aqui tem tratores né esse aqui no caso também esse caminhão que é uma scania até o modelo dela né podem reparar que tem caminhão que tem aqui só estão aparecendo caminhões com um eixo né que a Iveco Mercedes Scania Volvo mas tem caminhões com dois eixos e parece que ele saiu agora caminhões com três eixos atrás né tô falando é que dois eixos todos têm dois eixos pelo menos não anda e então tem alguns tem dois eixos atrás aqui né tem uns caminhões e cada modelo né tem um tipo de painel é um é uma capacidade é um quantidade de cavalos e então bem interessante é esse aqui já é mais bonitão esse caminhão aqui man às vezes o caminhão é bonito mas ele não é tão potente é então aí eu posso escolher aqui a carga esses aqui são os percursos assim que eu clico nele vai mostrar mostrar o percurso que eu tenho aqui no meu mapa eu não deixei a tela inteira aqui né porque eu tô gravando mas você pode tem a opção de deixar a tela inteira tá aí então eu vou ver aqui uma carga esse percurso aqui já é maior maior vou pegar um percurso menor só para mostrar aqui esse aqui pra levar cimento feijão enlatado leite em pó flúor caminhão que é esse aqui daf esse aqui é mais cânia eu vou pegar pô tem tanto caminhão aqui esse aqui é o que daf vou pegar esse vamos ver que vai dar mas esse aqui é meio longe né pegar um percurso mais curto vou pegar esse aqui é o que inveco vamos lá vamos pegar esse verdão aqui e vamos transportar vai ser o que reboque e prancha rebaixada tá então aqui é só clicar em pegar trabalho que ele vai você vai começar você vai o jogo vai iniciar e você vai entregar sua primeira carga no caso aqui eu acho que eu vou parar dentro de uma pedreira que é estrada de terra tudo aí depois você precisa sair ah não mas beleza me engane aqui no caso eu estou no dentro de uma transportadora aqui é meu caminhão minha carreta no caso é uma carreta que vai levar outras carretas olha só que legal então meu caminhão está desligado aqui tá aí eu posso dar uma buzinada e da luz alta a luz alta e o primeiro é o primeiro passo aqui né pra fazer ele andar é precisar ligar então vamos dar ignição eu estou jogando no teclado porém você pode jogar no joystick então tem aqueles volantes é com pedais tal mas eu tô aqui no teclado coloquei a configuração mais básica onde a marcha tá automático tem diversas opções tem a marcha automática mas é um pouco diferente tava que uma ele tem marcha manual e tem outro bom então tem as configurações do jogo lá aí vai do seu grau de de piloto aqui né então liguei o caminhão já tá engatado a primeira você pode no caso que eu baixei o freio de mão aqui eu tô dentro do caminhão o freio de mão abaixado agora eu subi vou desligar ele pode ver que o painel dele desliga tudo aqui então vou ligar novamente aqui dentro do caminhão tem o banco do passageiro tem uma cama atrás tem que o ar condicionado o rádio cada caminhão é de um jeito se olhar aqui pela janela dá pra olhar lá fora e quando eu vou lá fora olha lá fora eu não sei se vai dar para perceber o som aí mas você percebe o som ambiente do jogo né se eu venho para o lado esquerdo no caso aqui eu estou ouvindo no fone de ouvido então o som vem tudo para o lado esquerdo e se eu for para a direita o som vai todo para o lado direito eu vou ligar o caminhão então esse caminhão aqui tem um gps já no painel dele mas tem o próprio gps do jogo aqui no canto inferior direito da tela mas você pode retirar o gps no caso que eu só apertar o f3 ele sumiu aí pode fazer aparecer novamente e aí você pode regular lá se está perto ou longe né a distância que o gps uma distância que eu acho legal é essa aqui para visualizar é você pode visualizar pelo do caminhão também mas eu prefiro essa que ela mostra mais informações como o limite de velocidade entre outras informações de combustível seu dinheiro a data então é mas vamos lá então vamos começar o jogo é que é o retrovisor retrovisores aqui funciona tudo perfeito né deixa eu mostrar o caminhão de fora aqui eu tô saindo com o caminhão e vamos lá vai para a rua bom então aqui na parte que está em vermelho é a minha rota tem que seguir lá no gps né quando você tá lá vai sair da rua o ideal é você olhar né com o mouse que você vira ver se não tem nenhum carro para você não passar por cima e aí você vai né fazendo a curva aqui você pode manejando aqui pra ver se não vai bater em nada não pode esquecer que tem uma carreta atrás dela pelo retrovisor você consegue ver como que está só carreta fazendo a curva o semáforo aqui se você passar o sinal vermelho você leva a multa no caso eu levei acabei de levar uma eu acho que aqui tem que seguir reto né tô cortando a frente do pessoal e vamos lá é bom que eles respeitam eles para falar esse louco está passando aí mas eles respeitando não bate mesmo eles estando na mão é com o sinal liberado para eles lá eu não vou respeitar sinal nenhum não eu vou embora né se também se você não respeitar o limite de velocidade leva a multa e se eu bater em algum veículo também levam multa acabei de levar outra multa por colidir com outro veículo e beleza vamos lá seguindo viagem eu posso colocar aqui na imagem de fora tem diversos ângulos na câmera essa que eu posso mudando aqui com o mouse e o ângulo que eu quero ver é de cima e baixo o legal o som de fora fica um pouco mais alto o volume do motor é de dentro já fica mais confortável assim um som mais baixinho mas também dá para ouvir bem o som do motor cada caminhão tem um som do motor vamos mudar a visão 3 aqui você tem uma visão de cima visão aérea é boa para estacionar essa visão aqui e depois tem essa visão aqui do teto do caminhão esse caminhão aqui não tem teto solar mas tem caminhão que tem teto solar aí depois tem essa aqui que eu vejo a lateral nossa já bati o caminhão puta que pariu bom aí depois tem aqui que eu vejo a visão da roda ó o amortecedor do caminhão ó a carinha eu vou virar aqui vamos lá feio vamos lá então aí depois tem essa visão aqui que eu vejo é o ângulo esse ângulo é automático ele vai mudando conforme eu vou andando ele vai mudando automaticamente e vai dando diversos diversos lugares aí olha lá ele mostra mais de longe o trânsito tá intenso aqui então aí depois tem essa visão que já volto para a visão interna o caminhão bom então aqui o limite de velocidade 80 por hora é isso aqui é isso aqui nesse vídeo eu não vou respeitar nada não eu vou só pra ir mais rápido o volante você vira pro lado ele volta sozinho é como se fosse um carro mesmo um caminhão quando você está dirigindo o volante costuma voltar para o centro aí você pode ter opção também de regular o banco deixar mais pra frente mas para trás aí muda sua visão também mas eu acho que isso daí é lá no nas opções do jogo é que eu já estou acima do limite de velocidade assim que você fica acima ele mostra fica em vermelho ali a velocidade ele tem um velocímetro do painel e também que marca certinho eu ele é um painel digital também que mostra diversas diversas informações combustível pressão do óleo entre outros e também é possível configurar o freio de ar o freio ar né a gasolina para serem mais realistas consumo real então o freio ar também depende da quantidade que você utiliza ele termina aí você precisa ligar o caminhão ao andar com ele para ele reabastecer o ar do compressor e eu acho que eu já saí da minha rota aqui eu peguei o caminho errado e aí duro que agora pra eu voltar quase bati tem esse negócio aqui no meio da pista não deixa eu voltar então como é que eu faço pra voltar pra minha rota eu não vou não tenho um retorno aqui até chegar um retorno lá na frente eu não sei se vai demorar então acho que vou voltar contra a mão né vou voltar contra a mão então vai vamos lá contra a mão ó será que vai travar aqui o jogo né que caramba Será que travou o jogo? Eu acho que travou o jogo Ah não, voltou Beleza, acho que é porque eu tô gravando, né Bom, beleza, então Eu acho que é porque eu tô gravando Ele tá consumindo Ele tá consumindo muita Muito recurso aqui Mas vamos lá, vou tentar aqui Eu acho que é bom eu diminuir Diminuir a O O gráfico aqui, né Jogo, gráficos Eu vou diminuir a quantidade Eu deixei tudo no alto e no ultra Né, vou diminuir um pouquinho E também A definição aqui Eu vou deixar a definição Por 1.152 Pronto, vamos ver se fica bom assim Beleza Mudei um pouquinho Vou deixar Ah, não ficou Preciso aplicar aqui Vai aplicando Ok, beleza Agora vamos tentar jogar Vamos ver se funciona melhor agora Beleza, então eu vou retornar aqui na contramão Motorista bom é assim, né Se eu fizesse isso Na vida real Certamente eu iria ganhar O prêmio de melhor motorista A pessoa fazendo isso lá na Castelo Branco Já ia pro Jornal Nacional Ah é, vamos lá então Na contramão Vamos ver como é que é andar na contramão aqui A mão pelo acostamento não tem problema Ó, se você quiser andar na contramão Vá pelo acostamento Ninguém vai falar nada aí Ninguém na sua frente E o trânsito tá intenso aqui, hein Acho que é véspera de feriado aqui Segunda-feira aqui, ó No meu calendário Segunda-feira, às 5h18 da tarde Bom, então eu vou retornar pra minha rota aqui Já faço a entrega lá e beleza, né É... As paisagens aqui são bem agradáveis, né Legal, né Deve ser uma simulação, hein Do lugar Do lugar real Então o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que retornar Vou pegar esse retorno aqui Pra ir pro lado de lá E o retorno também eu tô na contramão, né Ó lá, já tem um carro vindo de frente Beleza, acho que é melhor devagar, né Pra não bater É, pronto Já tem um vindo a minha frente aqui O que eu vou fazer aqui Olha lá Vou ter que fazer Zig-zag aqui Eu acho que meu caminhão Tá batendo em tudo aqui Passando muito Eu acho que eu levei umas Parlel Aí, ó Motorista bom é assim Tá vendo Vai aprendendo E se alguém quiser umas aulas de caminhão Só me chamar aí Que eu tô disponível Ah, o que eu tenho que fazer agora Deixa eu me localizar aqui No meu GPS É, tô indo certo Só falta eu entrar na mão correta agora Olha só Caramba Beleza Agora eu acho que vai Agora eu preciso entrar Achar um lugar aí Pra entrar na mão correta É Então Esse Euro Truck aqui Você pode adicionar mais mapas Pode adicionar Ônibus Carro É Eu acho que dá pra Tem até o mapa do Brasil Pra adicionar Não sei se tem a cidade Algumas cidades do interior Deve ter as cidades principais Do país O Brasil é grande Pra viajar o país inteiro Bom, então Vamos lá Será que vai ter Ah, acho que achei um lugar pra entrar Peraí, peraí, peraí Nossa É bom que eles param Tá vendo Eu preciso entrar na mão certa agora Eu acho que vou ter que dar a volta Por aqui Peraí Vou dar a volta Deixa eu ver se por aqui vai dar É, eu vou ter que dar a volta lá por baixo Pra parar do outro lado da pista O duro que eu passo no buraco aqui Ó, o caminhão balança tudo O amortecedor é bom, hein Bom, então vou pegar por aqui Pra ver Opa Nossa, bati Motorista Fea da mãe que eu sou, hein Peraí Beleza Agora vamos lá Beleza Agora tá aí Agora vai Ah, vamos ver se consigo parar do outro lado da estrada Aqui o limite é 40 por hora Tem alguns países que o limite é diferente Se você andar na Inglaterra também Se eu estivesse na Inglaterra eu estaria na mão correta Né, que lá você anda no lado oposto E depende do veículo também Se você pegar um caminhão Lá na Inglaterra O Volante também fica no lado direito do veículo E quando você vai comprar caminhão também Você tem a opção de Escolher se você quer um painel no lado direito Ou no lado esquerdo Porque como ele está na Europa Você vai transitar por diversos países aí Então você pode comprar um caminhão aí Você tem essa opção de escolher em que lado você quer que o volante Né, do V O volante fique no veículo Aqui no Brasil já não tem essa opção, né Eu nem sei se é proibido É permitido colocar o volante do lado direito do motorista Eu acho que é proibido Enfim Então lá tem esses Paranauê Na Inglaterra Ser diferente Não sei se mais países são assim Aqui é o posto de gasolina Se quiser abastecer No caso meu tanque está cheio Não sei se teve greve de caminhões aqui também No Eurotruck Aqui tem um lugar pra você descansar Pra dormir, né Porque se você dirigir cansado Também leva multa Eu vou ligar meu farol aqui Que já está anoitecendo 6,37 Se você não liga o farol também Leva multa Se depender do tempo que você ficar dirigindo aí Bacana a paisagem, né Muito bom o gráfico Eu levei outra multa, não sei porquê Essa aqui eu não sei porquê, hein Eu não estou fora do limite De velocidade Bom, vamos acelerar aqui Vai pra entregar aqui E finalizar essa entrega Falta um 90km Vou acelerar aqui pra ir rápido Agora tem um túnel aqui A diferença também Nessa versão aqui do Eurotruck Que as subidas são mais acentuadas Ah, eu estou com a luz alta acesa Não pode Tem que andar com a luz baixa Que atrapalha os motoristas Eu não sei, né Eu não sei porquê que eu levei multa Pode ser, será que foi por isso? Bom, então as subidas são mais acentuadas As descidas também Então na subida Ele perde a velocidade Dependendo se você tiver Com o caminhão carregado Com carreta Dependendo Cada carreta também Cada carga é uma quantidade De toneladas Então tudo isso aí vai influir na velocidade No desempenho aí da viagem E você pode então Caso você compre um caminhão Você pode melhorar o motor Adicionar um motor com maior cavalo Maior potência Então parece que as pistas Essa aqui parece que ela é meio inclinada Pro lado, tá vendo? Tá melhor o visual aqui Comparando com o Eurotruck 1 O Eurotruck 1 é de 2008 Esse aqui eu acho que foi saindo em 2012 Em 2013 Melhoraram bastante aqui o gráfico dele Então a impressão de que está dirigindo um caminhão É muito boa Muito boa O som O som ambiente O som do caminhão Muito bom Precisa Logo logo Vai A pessoa vai entrar no simulador real aí Tem essas tecnologias Que estão desenvolvendo aí Que Pra você sentir o cheiro Do Do ambiente virtual Você sentir o cheiro do holograma Então tem umas tecnologias aí Logo vai ser uma matrix mesmo Tem aquele jogo lá Na Second Life Que é uma realidade virtual É uma segunda vida Traduzindo aí E esse jogo aí Quando tiverem todas as tecnologias Funcionando corretamente A pessoa vai ter o tato O cheiro As sensações todas Aí a pessoa vai transar Vai comer Vai fazer tudo por lá Só que É É uma vida virtual É uma matrix Dentro de outra matrix Pra quem assistiu Aquele filme lá O décimo terceiro andar Aquele filme Fala bem De realidade virtual Que é perfeito Uma tecnologia E eu acredito Que já deve existir Uma coisa bem avançada Só que não disponibilizam Deve estar em fase de teste Então só pra eles Então só pra eles usarem lá Mas deve ter umas tecnologias aí Bem adiantadas E é o futuro O problema é a pessoa Se perder dentro do mundo virtual E esquecer que tem a vida Fora do mundo virtual E aí vira escravo Que nem no filme Matrix Vira escravo Do sistema E o sistema é tão bom Que a pessoa não quer sair Fica presa Fica pegada Que nem no filme lá Um cara quer comer bife Então vai lá Mas por que o bife Tem sabor de bife Ele foi programado Pra ter sabor de bife Nossa Muito interessante Bom, eu tô chegando No meu lugar Aquele entrega Eu tô no engarrafamento Aqui Mas já tá indo Vou virar aqui A esquerda E vamos lá Tô chegando Tô chegando Tem o tempo certo Pra fazer a entrega Aqui Senão você não ganha A quantidade Que foi combinada E se chegar Com caminhão batido Levar multa Você vai perdendo Vai perdendo pontos De experiência E dinheiro também As luzes da cidade Não acenderam ainda Mas chega Um certo horário Que acende Todas as luzes Da cidade Eu acho que ela Acende lá pelas 8 horas Agora são 7h29 É, faltam 37km Aí eu tô chegando Na área Vamos lá Caminhão tá indo Todo vapor Muito bacana Deve ter uns Alguns Alguns caminhões antigos Também pra adicionar No Aerotruck 1 Tinha Tinha alguma Eu esqueci o nome Daquilo lá Que você adiciona Alguns caminhões Tem modelos antigos Modelos Alguns modelos Que não são originais Do jogo E aí dá pra jogar No Aerotruck 1 Eu adicionei A Scania 113 Um modelo de Scania Bem legal Motorzão Aquele motor lá É usado até em barco Em balsa Motor potente Falta 20km Tá acabando Tá chegando Tá chegando Quer saber Eu vou passar por cima De tudo agora Não vou respeitar mais nada Vou acelerar aqui O problema é que o caminhão Não vai né O caminhão demora Pra pegar embalo Até ele pegar a velocidade Agora eu vou entrar aqui Fazer uma curva Tem uma Vou sair dessa estrada Acho que eu vou entrar Numa cidade É um freio a ar Legal Ela vai freando a querida Faz o barulho Do freio a ar Agora vai Pronto Tem uns viadutos aqui Que Nossa Eu não sabia Nem sei se existe isso Na vida real Que São os viadutos Que passam um avião Aeroporto Por cima das estradas Você tá andando assim De repente você passa Ao invés de ver O carro passando Em cima do viaduto Não É um avião meu Nossa Muito interessante É caipira né Eu sou meio caipira Eu nunca saio Da cidade que eu moro Quase E aí Quando eu vejo uma coisa diferente Já fica espantado né Fala Nossa É novidade E legal aqui também Que dependendo da cidade O país que você vai Pra fazer o transporte Você precisa pegar a balsa Né Faz O caminhão É transportado pela balsa Daí você continua a viagem Depois E também Existe um outro transporte Dependendo da cidade Que você vai Você coloca o seu caminhão Em cima de um vagão De trem Aí seu caminhão É transportado Por trem Até determinada cidade Também Opa E aí Você continua a viagem Também Então São diversos meios De transporte Até concluir A entrega Da carga Aí No caso Eu acho que Eu cheguei aqui Na transportadora Vou entrar nela Aqui Será que é aqui mesmo? Meio apertado Aqui Mas vamos lá Vamos entrar Eu acho que é aqui Tá marcando O que é Meio apertadinho Aqui Passar essa carretona Quero ver Tem que ser motorista Aqui Vamos lá A carreta vai passar Tranquilo Então eu tenho que parar O caminhão Aqui Onde está Esse local Marcado em branco Para estacionar Para quem não tem Muita manha De estacionar Assim Nesse tipo de tela Olhando pelo retrovisor Se você tiver manha Se for motorista Você só olhar aqui E estacionar No meu caso Aqui Eu vou utilizar A visão aérea Então eu vou Um pouco mais pra frente Pra dar ré Com o caminhão Carreta É diferente Você vira Se eu virar pra esquerda A carreta vai pra direita Entendeu Então você tem que distorcer Aqui Eu distorci pra esquerda E a carreta Vai pra direita Aí você vai ajeitando Você tem que voltar A direção Porque ela não volta Sozinha Quando o caminhão Tá parado E aí vai ajeitando Vai parar No começo Até pegar o jeito Isso aqui demora Eu demorei um pouco Aí depois que pega o jeito Beleza Aí já pode dirigir Até um Boeing Que estaciona Aí quando fica verde É que você já pode Desengatar a carreta Vou colocar aqui Na câmera Vou apertar A letra T Aqui no teclado Ele Abaixa O apoio da carreta E pronto Tá entregue Beleza E aí eu ganhei Alguma experiência Levei um monte de multa Pra que eu não perdi Muito dinheiro E eu clico aqui em continuar E aí eu posso ir escolhendo Aqui você vai adicionando os níveis No caso eu consegui um nível novo Aí você pode adicionar aqui Nível pra cargas perigosas Nível de longa distância Carga de alto valor Carga frágil Entrega just in time Na câmera que entrega Pra você entregar no tempo correto Né O cara pede E você entrega No tempo Aqui tem a descrição Do que que é Cada tipo de De habilidade E aqui pra você Utilizar O combustível De uma maneira Ecológica Quanto mais habilidade Você tem Melhores Oportunidades de carga Você agrega No meu caso Eu vou adicionar aqui Eu ganhei Mudei de nível Então eu ganhei aqui Eu posso adicionar Uma habilidade Aqui eu vou adicionar aqui Carga de longa distância Pronto Ué Pronto Aplicar Eu não sei se adicionou Né Mas beleza Então é isso Que eu ia mostrar Esse aqui é o O Euro Truck Simulator 2 Rodando aqui direto Na Steam Né Tô usando aqui O Ubuntu Mate Versão 16.04 Ok Espero que O vídeo tenha ficado Bom Né Nem sei se ficou longo Nem vi o tempo Que foi aqui E é isso aí Beleza Pra quem quer jogar No Linux Então Aí tá uma dica De um jogo Muito Né Muito legal E pra quem quer Aprender a dirigir Caminhão também É um prato cheio Né Um simulador Muito Legal Pra começar A ter um pouco De noção Do que Que é Dirigir uma carreta Beleza Vou ficando por aqui Então Até uma próxima Tchau Tchau